luminosas. Vou tentar apresentar para vocês nesses 40 minutos o que é mais importante, o que vocês precisam saber sobre a armadilha luminosa. Então vamos começar a nossa apresentação. Eu agradeço a presença de todos vocês, é uma honra muito grande para mim estar aqui e espero que eu possa contribuir para que vocês entendam e absorvam um pouquinho do que é realmente importante sobre armadilhas luminosas. A forma como vocês podem instalar armadilhas luminosas, escolher o modelo correto para que vocês tenham o máximo de eficiência na armadilha luminosa. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então a nossa Masterclass, o tema tudo que você precisa saber sobre armadilha luminosa. Apenas aí minha apresentação, eu sou o fundador e CEO da Ultralight, tenho 30 anos de experiência com armadilhas luminosas, eu fui o criador da primeira armadilha luminosa adesiva no Brasil. Isso eu criei nos anos 1991, a primeira armadilha com cola, que tem a lâmpada para atrair o inseto, mas que tem a cola para poder grudar o inseto. Sou engenheiro mecânico formado na USP, tenho pós-graduação em administração de empresas, também extensão de negócios em Miami e estou fazendo aí, estou vendo que tem um pessoal aí da minha turma aí, MBA em sistemas de gestão de segurança dos alimentos no IPOC e também sou especialista em controle de pássaros. Aqui, para quem não conhece a Ultralight, tá? Ultralight ela está sediada aqui na cidade de Bariri, tá? É uma empresa que tem 24 anos, ela é líder no Brasil na fabricação de armadilhas luminosas e aqui estão algumas das nossas marcas de empresas associadas aqui, a Ultralight, Pestline, TecnoFly, TecnoBird, tá? Empresas e com marcas que a gente fabrica. Bom, nossa Masterclass atrasou um pouquinho, mas está previsto para ter duração de 40 minutos, tá? Esses são os temas principais aqui, eu vou falar um pouquinho sobre quais são os insetos que são atraídos pela luz, como que funcionam as armadilhas luminosas, os tipos de armadilhas luminosas, né? Então, diferentes tipos, por que que algumas armadilhas têm a lâmpada virada para cima, outras têm a lâmpada virada para frente, outras têm a lâmpada virada para baixo, e também o que é uma coisa bastante importante para vocês instalarem, tá? A gente chama de regra dos sete nãos de instalação, onde você não pode instalar armadilha luminosa. E por fim, para finalizar, um estudo de casos, essa é a parte mais interessante, onde eu vou mostrar aqui algumas maquetes para que vocês consigam compreender e aplicar os sete nãos de instalação, onde a gente pode e não pode instalar as armadilhas luminosas. Então, para começar, pessoal, eu vou falar sobre insetos fototrópicos positivos. O que que é esse nome tão difícil, fototrópicos positivos? São os insetos que são fotossensíveis, são os insetos que são atraídos pela luz, tá? Então, a gente tem aqui a mosca doméstica, que é essa mosca aí que mais nos incomoda, tá? Temos a mosca varejeira, temos a mosca da fruta, né? Aquela mosquinha bem pequenininha, né? Ela é meio amarelinha, meio marronzinha, tá? Mosca dos ralos, elas ficam muito no banheiro. Mosca de estábulo, essa aí é a nossa famosa mutuca, né? Essa aí, ela ferroa realmente, ela ela realmente incomoda bastante aí o pessoal de sítio, né? Incomoda o pessoal aí, o gado, né? Os animais, né? Pernilongo ou mosquito, né? Muriçoca. Então, vários tipos de mosquitos também são atraídos pela luz. Não são todos, tá? Algumas, por exemplo, as fêmeas. O que que acontece com as fêmeas? Depois que elas já foram fecundadas, elas já não são mais fototropas positivas, elas fogem da luz, mas os machos e as fêmeas jovens, elas são atraídas pela luz. Mariposa, vocês podem perceber a noite, tá? Em volta da luz, enche de mariposa em volta da luz, tá? Que eu tenho aqui a foto aqui, a eféstia, né? Então, nós temos mariposa, traça dos grãos, traça do cacau, do chocolate, diversos tipos de mariposa. Cupim também, né? Cupim, ele, quando ele tá na fase alada pra acasalamento, ele também é fototrópico positivo. E já entrando já na parte que nos interessa aí, como que funciona as armadilhas luminosas, tá? A maioria de vocês já conhece, tá? Mas o funcionamento é bastante interessante. A gente tem, as armadilhas luminosas, elas têm algumas lâmpadas especiais, que a gente chama de luz luz negra, tá? Ou luz UVA, essas lâmpadas, essa luz, emite uma luz que atrai os insetos fototrópicos positivos. Como eu falei pra vocês, que eu mostrei no slide anterior, os insetos são atraídos por essa armadilha luminosa, aí os insetos, nesse caso desse modelo, eles batem nessa proteção, tá vendo que tem uma proteção aqui, ó? Tem uma proteção de plástico transparente, eles batem nessa proteção e caem no fundo. No fundo, eu tenho uma bandeja, uma plaquinha aqui, ó, com cola, é uma placa adesiva. E os insetos vão ficando grudados nessa placa adesiva. A armadilha, quando ela está instalada no alto, as pessoas não conseguem perceber, não vão ficar vendo os insetos. Então, não vai ficar feio, não vai ficar sujo, tá? Ninguém vai ver os insetos mortos, só as pessoas que forem fazer a substituição das placas adesivas, tá certo? Vantagem das armadilhas adesivas, elas não fragmentam os insetos, elas não usam veneno, não fazem fumaça, não tem perigo de explodir o inseto, o inseto cair e contaminar os alimentos. Tipos de armadilhas luminosas aqui, tá? Tipos de armadilhas luminosas. Então, nós temos armadilhas luminosas adesivas arandelas, armadilhas adesivas laterais, armadilhas adesivas centrais. Eu vou falar pra vocês agora, vou mostrar quais são essas armadilhas e onde que você utiliza essas armadilhas, pra que você tenha mais eficiência, tá? Não pode sair utilizando qualquer armadilha em qualquer local, não. Então, pra que você tenha a máxima eficiência, você precisa instalar essas armadilhas de forma estratégica e, de preferência, usar o modelo mais adequado pra aquele ambiente. É isso que é o assunto principal do nosso Masterclass de hoje à noite. Então, vamos lá, pessoal. Armadilha adesiva a arandela. Arandela, pessoal, é todo tipo de armadilha luminosa que tem a luz virado pra parede, né? Que a luz é uma luz indireta, igual as arandelas que tem da iluminação, que a gente tem na casa da gente, né? Então, as armadilhas arandelas, elas emitem uma luz indireta, pra parede, tá? O que que acontece? Aqui do lado, aqui nessa foto que está à direita, aqui, ó, vocês podem ver a armadilha vista por cima, tá? Então, na parede, ninguém consegue ver, quando ela está instalada na parede, os insetos mortos. Mas, quem vai trocar a placa adesiva, a hora que olha por cima da armadilha, vai ter essa visão aqui, ó, com os insetos capturados por essa armadilha luminosa. Funciona da mesma forma como eu expliquei anteriormente, tá? A lâmpada atrai o inseto, ele bate nessa plaquinha e fica grudado. Depois é só tirar essa plaquinha, jogar fora e substituir por outra placa adesiva, ou refil, que a gente chama de refil, tá? Bom, qual que é a característica dessa armadilha, essa arandela? O que que a luz é direcionada pra cima, tá? É direcionado pra parede. Então, isso vai proporcionar a esse tipo de produto um alcance até 5 metros. Que alcance é esse? Os insetos, principalmente a luz, a mosca, perdão. A mosca vai conseguir ter uma reação à luz do equipamento até 5 metros de distância. Até 5 metros de distância, os insetos vão conseguir perceber a luz do equipamento. Todo mundo tá conseguindo, pessoal, visualizar? Estão todos visualizando a live, a live aí? Todos estão percebendo? Tá tudo ok pra vocês? Se não tiver, por favor, enviem uma mensagem aí, poste aí, coloque aí a mensagem pra eu poder, a gente resolver o problema, tá bom? Bom, essa armadilha luminosa, o que que eu tenho que fazer pra que ela tenha uma boa eficiência, tá? Normalmente a gente instala entre a altura de 1 metro e meio e 2 metros de altura, tá? Entre 1 metro e meio e 2 metros de altura. É importante, nessa armadilha aí, tá? Por que que ela é importante? Pra manutenção dos protocolos de boas práticas de fabricação e também de manejo integrado de pragas? Então, ela é bastante utilizada, não é somente pra capturar o inseto, mas principalmente pra monitorar a presença do inseto nas indústrias. Bom, vamos lá, seguindo aqui, tô recebendo a mensagem, tá tudo certo, tá no Facebook, YouTube, no Instagram, então vamos lá, vamos seguindo aí, tá? Esse tipo de armadilha que tem a luz virada pra parede, uma luz indireta, ela é muito utilizada em áreas de atendimento ao público, tá? Como restaurantes, pizzarias, padarias, aqueles locais que você precisa de uma armadilha mais bonita, com design mais moderno, é pra esses locais que normalmente se utiliza arandelas. E elas também, isso é bastante importante, pessoal, elas são eficazes, elas têm uma grande eficácia pra insetos noturnos ou insetos que têm um voo mais alto, tá? Porque os insetos estão voando mais alto, então eles vão conseguir visualizar a luz do equipamento e descer até a armadilha. Então, ela tem uma boa eficácia pra insetos noturnos, pra cupins, pra besouros, pra mariposas. Outro tipo de armadilha que a gente tem, armadilha adesiva, que existe no mercado, tá? Isso não é só produzido pela ultralight, não, tá? Vários fabricantes aqui no Brasil produzem esse tipo de armadilha. Então, são armadilhas adesivas laterais, tá? Elas têm a luz direta, virado pra frente, é uma luz frontal. Qual que é a principal vantagem dessas armadilhas? Como a luz é frontal, o que que acontece? Ela tem um alcance maior, até oito metros de distância. Então, até oito metros, a mosca, os insetos conseguem ver a luz, ter uma reação e se aproximar da armadilha luminosa, tá? Ela é utilizada também, normalmente, na altura entre um metro e meio e dois metros de altura. E indicada pra locais maiores, pra áreas grandes, amplas, como supermercados, indústrias de alimentos, indústrias de bebidas, embalagens, frigoríficos, laticínios, indústrias farmacêuticas. Normalmente, pra áreas maiores. Por quê? Tem a luz direta, essa luz frontal, que consegue atingir o inseto na sensibilidade do inseto. Consegue provocar uma reação até oito metros de distância. Nós temos também, tá? Existem também, né? Somente nós, armadilhas centrais, adesivas centrais. Essas armadilhas adesivas centrais, elas também têm uma luz direta, tá? Tanto pela frente, direta central, ó. O que que acontece com a armadilha central? O inseto pode entrar tanto pela frente, como por trás da armadilha, porque ela é aberta dos dois lados, tá? Esse tipo de armadilha é pendurado por cabos, ou pendurado por uma corrente, né? Por duas correntes, né? Uma de cada lado, tá? Então, a luz é frontal, tá? A luz é direta, tanto pela parte da frente, como pela parte de trás. Então, tem a vantagem de você atingir oito metros pra frente e oito metros para trás, pra grandes áreas. Também, da mesma forma, pra supermercados, indústrias de alimentos, pra áreas amplas, pra áreas grandes. Só tem uma desvantagem, pessoal, esse tipo de armadilha. Como eu preciso pendurar o equipamento? Se eu pendurar o equipamento muito baixo, o que que vai acontecer? Pode uma empilhadeira, uma pessoa passar e atrapalhar a passagem, bater a cabeça, atrapalhar a passagem de empilhadeiras, tá? E se eu pendurar o equipamento muito alto, vai ficar difícil pro, pra o inseto chegar até a armadilha. Eu preciso tentar instalar o equipamento o mais próximo possível da altura mais comum de voo dos insetos. É o que eu vou falar pra vocês agora, mais pra frente aqui. Agora vem a pergunta, né? Eu mostrei pra vocês aí, esses três tipos aí de armadilhas luminosas, com a lâmpada virado pra cima, com as arandelas. Eu mostrei armadilha com a lâmpada virado pra frente, armadilha com a lâmpada virado pra frente e pra trás. Existem também armadilhas com a lâmpada virado pra baixo. Não sei se vocês já perceberam isso, mas por que que isso aí acontece? Por que que tem todos esses modelos de armadilha luminosa aí diferentes? É simplesmente uma questão de design? Ou uma questão só porque o layout, ou porque é um lugar mais bonito pra eu colocar minha armadilha luminosa? Mas vou mostrar pra vocês que tudo isso, essa questão pra você escolher o modelo da armadilha, depende muito do ambiente que você vai instalar. Porque de acordo com o ambiente, o que que acontece? O comportamento do inseto muda de acordo com o ambiente, de acordo com o produto que aquela indústria fabrica, o que aquele restaurante, o que aquela empresa comercializa. Então nós temos, por exemplo, as arandelas, né? Elas têm a luz direcionadas pra cima, né? A luz é direcionada pra cima. Então eu falei que tem essa desvantagem, né? Uma desvantagem entre aspas. O alcance é só até cinco metros. Mas olha só que vantagem legal, pessoal. Elas são ideais pra insetos que têm um hábito de voo mais alto, tá? Por exemplo, indústrias que estão no meio de uma mata, no meio de uma reserva, ou que trabalham à noite, que têm muitos insetos noturnos, insetos que têm o hábito de voo mais alto, tá? Besouros, cupim, mariposas, esses insetos têm o hábito de voo mais alto. Então eles vão ter uma eficiência, assim, a armadilha vai ter uma eficiência muito maior na captura desses insetos com hábito de voo, mais alto. Nós temos também armadilhas luminosas que têm a luz, essa aqui, por exemplo, é um modelo que tem a luz, essa aqui é a Flex 45. Ela tem a luz que nessa posição fica virada pra cima e também a posição que a luz fica virada pra baixo também. O que que acontece nesse caso aqui, pessoal? A luz está no direcionado pra cima, eu já falei pra vocês, é pra inseto com hábito de voo mais alto. E a luz direcionado pra baixo é pra insetos, como aqui, ó, com hábito de voo mais baixo, tá? Por exemplo, quando você tem uma empresa, uma indústria, tá? Um açougue, um local que trabalha onde tem muitos resíduos líquidos no chão, tá? Por exemplo, leite, sangue, polpa de fruta, suco no chão, o que que acontece? As moscas vão ficar mais próximos daqueles resíduos ali, vão ficar mais baixas, tá? Com o voo mais baixo. Então, eu vou ter uma eficiência maior se eu utilizar esse tipo de armadilha aqui, tá? Outra coisa, pessoal, se eu tiver, por exemplo, um fast food, que eu vou instalar uma armadilha luminosa em cima de uma porta, essa armadilha é muito legal, ó, porque eu coloco em cima da porta, a hora que o inseto passar pela porta, ele já vê a luz da armadilha e já entra em seguida na minha armadilha, tá? Então, é muito eficaz pra utilizar também em cima das portas. Esse tipo de armadilha com a luz virada pra frente, né? Essa aqui é a luz virada pra frente, ó, essa LX45. Já essa outra aqui do lado direito tem a luz virada pra frente e também pra trás, tá? O que que acontece? Como essa luz é direta, tá? É uma luz direta, tá? Ela alcança até oito metros. Oito metros pra cada lado, como é esse caso aqui do aparelho que tá do lado direito. Então, ela tem uma área mais ampla, ela tem um alcance maior. Então, eu posso utilizar em indústrias grandes, em supermercados, eu vou conseguir atingir o inseto que está bem longe, tá? Isso é bastante interessante. Eu vou capturar, eu vou atrair os insetos que estão bem longe da minha armadilha luminosa. Até oito metros eu consigo ter essa atração. Agora, pessoal, que eu já falei pra vocês, os modelos de armadilhas luminosas mais comuns, tá? Que a gente fabrica, que a Ultralight fabrica e que também vocês encontram também de outras marcas, modelos similares aqui, tá? Nós vamos falar agora sobre a regra dos sete nãos de instalação. O que que é isso, sete nãos de instalação? São os locais onde eu não posso instalar armadilhas luminosas, tá bom? Então, essa eu considero, talvez, a parte mais importante desse Masterclass, tá? Se vocês... Aqui vale a pena, inclusive, tirar uma foto aí com o celular, tá? Porque realmente é muito importante. Então, vamos lá. Primeiro não de instalação. Vocês nunca devem instalar armadilhas luminosas em frente às portas ou janelas. Se vocês fizerem isso, vocês vão atrair os insetos que estão do lado de fora do ambiente pra área interna, tá? Então, nunca instalem armadilhas luminosas de frente pras portas ou de frente pras janelas. Sempre tem que procurar outro local. Instalar armadilha luminosa com a luz direcionado pra dentro do ambiente. Não instale armadilhas luminosas na passagem, na altura que vão passar as pessoas ou na direção que vão passar as empilhadeiras, porque senão você vai causar um acidente, né? As pessoas vão bater a cabeça, vai atrapalhar o tráfego aí de pessoas. Então, nunca instalem armadilhas onde as pessoas vão passar. Não instalem armadilhas muito próximas aos alimentos e muito menos sobre os alimentos. Eu vejo muito aí supermercados, restaurantes. Às vezes a gente vai em restaurantes e você vê uma armadilha luminosa instalada em cima de um buffet de comida, né? De um buffet com a salada, né? Aquela salada bonita e a armadilha luminosa instalada na parede, bem em cima. O que que vai acontecer, pessoal? O que que pode acontecer? A armadilha luminosa pode atrair o inseto pela luz dela, né? Em direção à armadilha. A hora que a mosca tivesse aproximando da armadilha, ela vê aquela comida cheirosa que está abaixo ali, né? Abaixo da armadilha, entre a luz e a comida, aquele alimento cheiroso, a mosca não é boba. Ela vai direto naquela comida. Ou pode acontecer também do inseto bater na armadilha e cair sobre o alimento. Então, não instale sobre ou muito próximo dos alimentos. O ideal é manter uma distância mínima de três metros. Esse seria uma distância bastante segura pra você instalar uma armadilha luminosa. Outra coisa que a gente vê, tá? Às vezes em açougue a pessoa tem o hábito, né? O eletricista que vai fazer a instalação, de colocar a armadilha próximo, né? Ou pendura ali pertinho do ventilador pra facilitar a ligação, né? Pra facilitar a ligação elétrica, tá? Então, não pode instalar na frente do ventilador ou na direção onde vai bater aquele vento, né? Aquele jato de ar, tá? O que que vai acontecer? A mosca vai tentar se aproximar da armadilha, vai receber aquele jato de ar e o vento vai jogar o inseto e pode contaminar o alimento. Pode cair fora, pode cair em cima da mesa, pode cair em cima de uma bancada que tem o alimento, pode cair num buffet de comida. Então, nunca instale armadilhas próximo ou na direção do vento, né? Próximo a ventiladores ou na direção do vento. Outra coisa, pessoal, que eu já vi muito isso aqui também. Às vezes a pessoa vai lá, instala a armadilha, pendura numa luminária ou põe ao lado da luminária pra aproveitar, né? Aquela energia elétrica ali, aquela que tá ali do lado ali, né? Não pode também. Você precisa instalar armadilha longe dessa fonte de luz, senão vai ter uma concorrência entre aquela fonte de luz e a armadilha luminosa. A armadilha pode atrair o inseto, a hora que o inseto chega, está se aproximando da armadilha, ele pode direcionar e ficar próximo daquela outra fonte de luz, tá? E vai demorar mais tempo pra ser capturado pela armadilha. Outra coisa comum, pessoal, isso é muito comum em supermercados, principalmente quando instalam armadilhas que são penduradas, aquelas armadilhas de uso central, que são penduradas por cabos ou correntes, não instale armadilhas fora do alcance do voo dos insetos. Mosca, pessoal, o ideal é instalar na distância do chão, né? Na altura, entre um metro e meio e dois metros de altura. Essa é a altura ideal pra você instalar. É lógico que em algumas exceções, quando não tem jeito de instalar nessa altura, você vai ter que instalar em outra altura, tá? Mas o ideal é sempre entre um metro e meio e dois metros de altura. Se você instalar a sua armadilha muito alto, o que que vai acontecer? Vai demorar mais tempo pro inseto chegar até a sua armadilha, tá? E com isso pode acontecer dele ir até um alimento, ir pra outro lugar e causar uma contaminação. Não instale, pessoal, eletrocultores ou armadilhas de eletrocução em ambientes com alimentos, tá? Ou produtos inflamáveis, aquelas armadilhas, né? De eletrocução que matam o inseto com choque elétrico. Senão você pode fragmentar o inseto, né? Explodir o inseto, o inseto espirrar, cair e contaminar o alimento. Bom, agora é a parte mais legal, pessoal. Nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer uma aplicação, né? Um estudo de caso aqui, nós vamos fazer, tem vários ambientes aqui diferentes, tá? Onde que a gente pode instalar e que tipo de armadilha que a gente poderia instalar? Vamos aplicar aqui, na prática aqui, tá? Aquele sete não, de instalação. Então, imagina que eu tivesse, pessoal, uma recepção aqui de uma indústria, uma indústria de alimentos ou de um hotel, por exemplo, tá? Aqui seria, por exemplo, a minha porta de entrada, tá? Ou poderia ser por essa também, eu teria duas portas, tá? Onde que eu instalaria a minha armadilha? Bom, vamos começar aqui, ó. Nesse ponto número três aqui, ó, que está à esquerda, eu não poderia, não seria legal instalar uma armadilha luminosa? Primeiro que ficaria de frente pra essa porta, né? Quando abre a porta, os insetos aqui podem ver a luz e entrar pra dentro do ambiente. Segundo que vai ficar muito próximo aqui também, né? Eu não sei o que que vai ter em cima aqui, desse balcão aqui, vai que tem alimento, tem alguma coisa, tá? Então, o ponto três não é interessante. O ponto dois também tá muito parecido com o ponto três, tá? Não é legal também. Então, o melhor local aqui nesse caso, ó, seria nessa posição número um aqui, ó. Então, seria dessa forma aqui, ó. Esse seria um local legal pra eu instalar a minha armadilha luminosa. Observem aqui, pessoal, que eu usei uma armadilha, eu usei uma arandela, tá vendo? Ela tem a luz pra cima, mas ela tem um design mais bonitinho, ó, tá? É uma armadilha que tem um design mais moderno, tá? Mais bonito pra esse tipo aqui de ambiente. Então, quando eu abrir a porta, não vai entrar os insetos, ela não vai atrair os insetos aqui e nem vai cair sobre as pessoas, tá? Agora, eu tenho um restaurante. Vamos fazer aqui uma simulação aqui, né? Vamos aplicar aqui onde que nós instalaríamos as armadilhas luminosas aqui, tá? Vamos começar aqui, pessoal, pela cozinha, tá? Aqui, não sei se vocês conseguem perceber, aqui eu tenho nessa parede marrom aqui, ó, eu tenho a posição número um, mas essa posição não é do lado de fora, não, tá? É do lado de dentro. Aqui seria um local legal pra eu instalar a minha armadilha, porque a armadilha ficaria virado pro lado de dentro da cozinha, tá? Não ficaria virado pro lado de fora, tá? E o que que acontece? Se os insetos entrarem por essa porta, quando as pessoas passarem, essa minha armadilha já iria atrair os insetos diretamente pra essa armadilha aqui na posição um. Posição dois, eu não poderia instalar a armadilha luminosa, por quê? Ela estaria em cima desses alimentos aqui, tá? Posição três, muito parecido com a dois, né? Tá? Não poderia, por quê? Nessa prateleira, eu poderia ter alimentos aqui, além de dificultar também fazer a troca do refil aqui também, né? Vai ficar um local alto, vai ficar difícil, a hora que for trocar o refil, pode cair algum inseto, contaminar aqui os alimentos na prateleira. Então, outro local legal aqui, ó, seria na posição número quatro, pessoal, tá? Porque algum inseto, alguma mosca que entrar por essa porta, quando o funcionário passar, o que que acontece? Ele vai estar nesse ambiente e vai ser atraído pra essa armadilha na posição número quatro. No refeitório, vamos ver a posição número cinco. O que que acontece aqui na número cinco aqui, tá? A armadilha pendurada aqui, pertinho do ventilador, eu não posso também. Como eu falei pra vocês, o que que vai acontecer? O inseto que tentar se aproximar da armadilha na posição cinco, vai ser levado, vai ser o empurrar esse inseto, ele pode cair e contaminar o alimento. Posição três, também não posso, porque tá em cima do bufê. Posição número um, até é possível, mas olha o que que acontece, se abrir a porta, ó, pode bater na posição número um aqui, ó, e bater a porta, bater na armadilha. Ou, quando eu abro a porta, se tiver algum inseto vindo da cozinha pra cá, o que que pode acontecer? Ele não vê a armadilha, porque a porta vai tá tampando a armadilha. Então, a posição número dois é uma posição legal, porque o inseto se entrar aqui por essa porta, desde que eu uso a armadilha na posição dois, com a luz virada pra baixo, é possível eu ter uma boa eficiência aqui na posição dois. Então, ficaria dessa forma, pessoal, ó, aqui nessa posição, uma armadilha com a luz virada pra dentro, nessa outra posição aqui, ó, armadilha pra capturar os insetos que estiverem aqui, então, bem longe, pra atrair nesse ambiente da cozinha. E no meu refeitório, ó, observe que são arandelas aqui, né? Uma arandela bem aqui nesse cantinho, pra atrair os insetos que estiverem aqui, lá pra aquele ponto, longe das mesas, longe da comida. E em cima aqui da porta, ó, observe, uma armadilha luminosa com a luz virada pra baixo, é aquela que tem a luz virada pra cima e a luz virada pra baixo, que seria a a flex 45, tá bom? Agora, pessoal, esse aqui é mais legal, esse layout aqui, tá? É uma produção de alimentos, onde eu tenho aqui uma antessala e tenho aqui a minha produção de alimentos. O que que acontece na antessala? A posição número dois, eu não posso instalar uma armadilha, porque fica de frente pra essa porta, vai atrair os insetos de fora do ambiente. A posição número três, o que que acontece? Será que eu não posso colocar na posição três? O que que acontece? Se entrarem insetos aqui dentro na antessala, ela, essa armadilha na posição três pode chamar ou atrair os insetos pra posição três e quando alguém entrar por essa porta pra minha área de produção, eles podem entrar aqui pra dentro. Então, posição três também não é legal. Posição quatro, também tá um pouco próximo aqui da porta aqui, né? Tá próximo da porta aqui e também dessa outra porta. Então, pode chamar os insetos pro quatro e eles acabarem entrando por essa porta pra área aqui de produção. Então, a melhor posição aqui nesse caso seria a posição número um. Dentro da minha área de produção, eu peço desculpa aí o pessoal aí de segurança dos alimentos, aí de boas práticas de fabricação, tá? Aqui a gente tem algumas coisas aqui não conformes, né? Produtos encostados na parede aqui, mas é só pra vocês entenderem o princípio de instalação das armadilhas, tá? A posição número cinco vai ficar sobre esses produtos, então não posso instalar. Número seis, a mesma coisa, ó, sobre essa esteira aqui. Número sete, sobre a máquina aqui, sobre o equipamento. Como que eu vou trocar a placa adesiva? Não dá também, tá? Posição número oito. É uma posição bem legal, a posição número oito. Por quê? Se entrar algum inseto aqui ou, por acaso, passar na minha tela, na minha barreira que eu tenho aqui nessa janela, o que que acontece? A posição não, posição número oito, a armadilha vai atrair e capturar os insetos na posição número oito. Posição número nove, também é legal também, pra atrair os insetos, ó, pra longe dos alimentos. Posição número dez, ó, é do lado de dentro, pessoal. E a posição número onze, também são ótimas pra gente fazer a instalação também. Porque os insetos que, por acaso, passarem na minha primeira barreira aqui, dentro da antessala, o que que acontece? Eles, se eles entrarem por essa porta, eles, a armadilha na posição onze vai atrair e capturar o inseto. Se passar pela onze, tem a dez também, tá? E eu posso usar uma armadilha mais, com a profundidade menor, tá? Pra que não fique na passagem aí das pessoas. Então, ficaria dessa forma aqui, pessoal. Na minha antessala, tá? Eu teria, então, uma armadilha, poderia ser essa armadilha de luz direta aqui, uma armadilha com a captura mais ampla, realmente, com a luz, né, frontal, tá? Somente essa armadilha. Na minha área da produção, eu teria duas armadilhas, ó, vocês percebem a profundidade da armadilha bem estreitinha, né? Essa aqui é uma armadilha que tem uma profundidade de sete vírgula cinco centímetros. Então, não atrapalha a passagem de pessoas. E lá no fundo da produção, uma armadilha de luz frontal também, pra poder atrair insetos até oito metros de distância da armadilha. Agora, pessoal, eu tenho aqui a expedição, tá? Normalmente, é o local mais interessante pra gente fazer essa instalação de armadilhas, porque é onde os insetos mais entram, pessoal, tá? Normalmente, eles entram muito pela expedição, almoxarifado, tá? Estoque de produtos, normalmente, por aqui, ó. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar fechar as barreiras, né? As portas de entradas. Esse que é o local mais interessante da gente instalar armadilhas luminosas, porque o que que acontece? Se a gente capturar o inseto, instalar as armadilhas bem próximo das portas, assim que o inseto entra, principalmente a mosca, quando a mosca sai de um ambiente externo, que tem muita luz e entra para um ambiente interno, que tem um pouco menos de iluminação, tá? Que tem um pouco menos de luz UVA, que do lado de fora tem a luz UVA com muita, a luz do sol com muitos raios UVA. Ela procura imediatamente a luz UVA. Então, o melhor momento para capturar a mosca é quando elas entram no ambiente interno. Depois que passa um determinado tempo, elas se acostumam com aquela luz do ambiente e fica mais difícil você capturar. Então, é estratégico a gente usar todas as nossas forças nas barreiras de entrada, tá? Sempre nas barreiras de entrada, mas próximo das portas. Então, vamos lá. Posição número seis, tem uma não conformidade aqui, mas esqueça a não conformidade. Eu não posso instalar aqui, porque vai ficar em cima das caixas aqui. Posição cinco, é perfeito para capturar os insetos que entrarem por essa porta. Posição número quatro, a mesma coisa, bem interessante. Seto entra e você já captura. Posição número três, aqui eu tive que colocar, tá parecendo que tá muito próximo, mas é só pra que vocês consigam entender aqui o contexto aqui. É uma posição interessante, por quê? Os insetos que entrarem aqui dentro desse galpão vão ser atraídos aqui por uma armadilha nessa posição número três. Posição número dois, não posso instalar armadilhas na posição número dois, por quê? É caminho, é trânsito aqui de empilhadeiras. E na posição número um, tá? Eu posso instalar uma armadilha sobre a porta, desde que seja uma armadilha que tenha a luz virada pra baixo. Porque aí qualquer inseto que entrar, que vir dessa outra área, pra dentro aqui da minha expedição aqui, o inseto vai ver a luz que vai estar virado pra baixo e entrar na minha armadilha em cima da porta. Então, ficaria dessa forma, ó. Armadilha instalada sobre a porta, tá vendo que ela tem a luz virada pra baixo e pra cima. Depois, fechando a porta principal da expedição, ó. Uma armadilha do lado direito, outra armadilha do lado esquerdo, tá? E mais ao fundo aqui da expedição, outra armadilha pra atrair os insetos que estiverem dentro da expedição aqui. E pra finalizar, pessoal, a última simulação aqui, tá? Nesse estudo de caso. Imagine aqui, aqui tem bastante não conformidade, olha quanta coisa encostada na parede, né? Tá? Mas imagine o meu setor aqui de estoque. Então, número sete, eu não posso colocar uma armadilha central aqui, ó, que vai ficar em cima dos produtos. Número dois, também não posso colocar. Número três, a mesma coisa. Então, as opções que eu tenho, ó, em cima da porta, no número um, desde que seja uma armadilha com a luz virada para baixo. Número cinco, com a luz virada para baixo também. E no número quatro, também é interessante eu instalar uma armadilha com a luz virada para frente, para atrair os insetos que entraram nesse ambiente por essa porta. Então, uma armadilha lateral de luz direta. Então, ficaria dessa forma, pessoal. Em cima da porta, ó, uma armadilha com a luz virada para baixo, tá? Não adianta eu colocar uma arandela com a luz virada para cima, tá? É melhor colocar uma armadilha com a luz para baixo, que aí o inseto já entra e já é capturado. E no fundo, aqui da parede, tá? Essa armadilha de luz frontal, tá? Uma armadilha que vai atrair os insetos até oito metros de distância e outra armadilha sobre a porta com a luz virada para baixo e também para cima, mas principalmente com a luz virada para baixo. Então, pessoal, eu tenho algumas perguntas aqui para responder. Eu vou aqui, responder pelo menos duas perguntas aqui, duas, três perguntas e o restante eu vou depois, prometo responder para vocês aí no chat mesmo, depois eu vou escrever e também, porque vai ficar gravado, tá? Tudo vai ficar gravado nas nossas redes sociais e eu vou responder as perguntas a vocês. Mas, o mais importante de tudo que eu falei para vocês hoje aqui, tá? Para que vocês tenham, que vocês consigam o máximo em eficiência das armadilhas luminosas, tá? Vocês precisam escolher o modelo mais adequado para aquele ambiente, para aquela situação, tá? Vocês precisam identificar os locais estratégicos para instalação, né? Não posso instalar em tal local em cima, muito próximo dos alimentos. Eu tenho que sempre fechar as minhas entradas, próximo das portas, sempre com a armadilha, com a luz da armadilha virado para dentro do ambiente. Eu não posso colocar virado para fora, para uma porta, para uma janela, para não atrair os insetos do lado de fora do ambiente, para dentro do ambiente. E sempre, pessoal, utilizar e respeitar a regra dos sete nãos de instalação, tá? Esse é o principal, os sete nãos de instalação. Se eu fizer isso aí, se eu respeitar as sete regras, eu não vou cometer nenhum erro, eu vou ter muito mais sucesso com a captura de insetos, no monitoramento dos insetos, tá bom? Então, aqui, praticamente, a gente fechou aqui com dois minutinhos de atraso, né? Dos 40 minutos, que era 40 minutos, tá? 42 minutos aqui, mas eu ainda vou passar para vocês aqui, e agora eu vou responder aqui três perguntinhas, vou parar de compartilhar aqui a minha apresentação. Lembrando, pessoal, que ela vai ficar disponível aí, vai ficar gravada, vai estar no nosso Instagram, no Instagram da Ultralight, vai estar no Facebook, tá? E também no YouTube, tá? Então, eu vou responder aqui só algumas perguntinhas aqui, tá? Então, aqui, uma das perguntas aqui, pessoal, isso aqui é bem interessante. Qual o produto indicado pela Ultralight para fazer a limpeza, tá? E a remoção do excesso de cola nas armadilhas? O que que acontece? As pessoas, quando usam a armadilha, troca na correria ou com o tempo, às vezes, pode encostar naquele adesivo, né? Naquela cola que tem na placa adesiva, no refil, e suja a armadilha, né? Então, são dois produtos que a gente recomenda para vocês. O produto mais comum, tá? Que é um oveja multiuso, tá? Que é aquele detergente que vocês têm, que a dona de casa utiliza, dono de casa também, né? Assim, os cozinheiros em geral, né? Ou eu falando mal aqui, né? Falando aí, vou apanhar da minha esposa aí, que está assistindo a live aí, né? Que todos nós utilizamos aí na cozinha nossa, né? Aquele detergente multiuso, né? Eu gosto muito do veja multiuso, tá? Esse é o produto, é um dos melhores produtos, porque você passa, você consegue tirar toda aquela adesivo grudado na armadilha. Tem também o flotador 7Gel, tá? O flotador 7Gel. Vocês podem procurar, se procurar aí no Google, vocês vão encontrar esse flotador. Esse flotador, ele é derivado, ele é feito derivado da casca da laranja, tá? Ele pode ser utilizado em indústrias alimentícias e restaurantes. E esse é bastante interessante também. É muito parecido com o veja multiuso, mas ele é derivado da casca da laranja, tá bom? Funciona muito bem. Depois aqui, ó, mais uma pergunta aqui, ó, do Luiz Carlos Flores. Qual a frequência de troca da lâmpada, né? Se é anual, se é semestral, se depende das horas de uso. Bom, Luiz Carlos, pra você trocar a lâmpada, o ideal, tá? A nossa armadilha da Ultralight, e a gente sempre fornece a Ultralight, da Pestline, tá? TecnoFly. Tem uma etiquetinha que vai colado na lateral da armadilha, tá? Que você pode colar, inclusive, na proteção de PTG também, né? Tá? A etiquetinha que indica o tempo que você vai trocar, quando que você vai trocar a sua armadilha, a lâmpada da sua armadilha. É parecido com aquela etiqueta que a gente cola no parabriso, né? Dos veículos, pra trocar o óleo. O tempo ideal, tá? Que o fabricante, a média dos fabricantes, alguns recomendam 7.500 horas, outros recomendam 8.000 horas. Se você converter esse tempo, né? Pra armadilha ficar ligado 24 horas por dia, porque a armadilha, ela tem que ficar ligado 24 horas por dia, tá? Vai dar, mais ou menos, cerca de 10 meses, entre 10 meses e 12 meses. Não dá muita diferença. Você pode até trocar com 12 meses. Algumas empresas trocam com 12 meses, tá? Mas a recomendação do fabricante é que seja feita a troca com 10 meses, que seria, mais ou menos, esses 8.000 horas aí. Agora, muito importante, tá, Luiz Carlos? Você, quando troca a lâmpada, precisa trocar também a proteção, né? Aquela proteção de PTG, aquela proteção plástica. Porque o que que acontece? Com 8.000 horas de uso, a sua lâmpada já vai perder cerca de 40% da atração, da atratividade aos insetos. A mesma coisa acontece com a proteção, com aquele PTG. O PTG também, aquele protetor transparente, ele também perde entre 35% e 40%, porque ele vai ficando amarelado, ele vai ficando sujo, ele vai ficando riscado, e vai perder muito. Então, imagina você trocar a lâmpada e não trocar a proteção. Não vai adiantar nada. Você vai continuar com a armadilha bastante deficiente. Então, precisa trocar tanto o protetor como também a lâmpada da armadilha luminosa, tá? E sempre que comprar a lâmpada, pede pra quem tá vendendo, se for a nossa empresa ou mesmo se for do concorrente, pede pra fornecer pra você o adesivo pra identificar a data, pra facilitar a troca, né? Pra você poder lembrar quando que vai fazer a troca aí da lâmpada na armadilha. Agora vem uma outra pergunta aqui, ó. Como fazemos para verificar a eficiência da emissão de UV das lâmpadas? Bom, isso aqui já é um pouquinho mais complicado. Por que que é mais complicado? Quem tá perguntando aqui, ó. Narayane Souza, tá? O que que acontece, Narayane? Nós chegamos, a nossa empresa chegou a importar aparelhos que fazem a medição, tá? Da intensidade dos raios UVA, né? Ela fazia essa... Media a intensidade, mas tinha um reloginho, né? Que ia indicando, né? As cores, né? Verde, vermelho, amarelo, laranja, né? Mas o que que acontecia? Era uma pecinha que você ligava, conectava no celular e chegava próximo das lâmpadas para fazer a medição. Mas o que que acontecia? Você, primeiro, precisava tirar a proteção da lâmpada, encostar na lâmpada, você tem que colocar na lâmpada, sobre a lâmpada, tá? Colocar 90 graus na lâmpada. Mas o que que acontece? Esse tipo de equipamento, principalmente, se é uma empresa certificada, ele não pode ser utilizado porque ele precisa ser calibrado todo ano, tá? E o que que acontece? É muito caro o valor para você calibrar um equipamento como esse. Bom, primeiro que esse que a gente trazia, que a gente importava, nem era possível fazer a calibração. Ele já vinha calibrado, mas você não conseguia fazer essa calibração, tá? Outro problema. Existem lâmpadas UVA de fabricantes diferentes que têm o comprimento de onda diferente. Por exemplo, a lâmpada da Philips, a faixa que ela emite, as lâmpadas produzidas pela Philips, como são as lâmpadas da marca Astron, que são produzidas pela Philips, a própria lâmpada Philips, elas possuem o comprimento de onda entre 365 nanômetros e 370 nanômetros. As lâmpadas produzidas pela Silvânia têm o comprimento de onda entre 350 nanômetros e 365 nanômetros. As chinesas já são mais na faixa de 365 a 373. Pode ver que as chinesas são um pouquinho mais azuladinho, elas pegam um pouquinho mais da cor azul, tá? E o que que acontece? Cada fabricante vai dar um resultado diferente. Então, a melhor forma é não medir, é realmente seguir a recomendação do fabricante da lâmpada. Você precisa colar ali um adesivo, registrar a data que você começou a usar a armadilha e marcar lá que tem que trocar a cada 10 meses qual é a data que você iniciou e quando você vai ter que trocar a sua lâmpada. Essa é a forma ideal para você não ter problema e não cair a eficiência da sua armadilha, tá? Mas não pode esquecer de trocar a proteção de lâmpada. Se não trocar, não adianta nada. Você vai continuar com a armadilha deficiente. Agora vem uma outra pergunta aqui do Denner Lopes. Essa é bastante interessante, hein? Tá? Lâmpadas de LED são mais fracas do que as outras? Denner, essa aqui é bastante interessante. O que que acontece com a lâmpada de LED? Qual que é a diferença fundamental? A lâmpada fluorescente UVA, que são as lâmpadas tradicionais, elas emitem todo tipo de luz. Apesar da gente falar ah, ela é uma luz UVA, ela é uma lâmpada UVA, tá? Você pode verificar que você vê às vezes ela está mais branquinha de uma marca, outra marca, né? Da Silvânia, mais branquinha. Silvânia aqui no Brasil, lembrando que ela chama Osli. Aqui no Brasil, a marca que a Silvânia fabrica, é vendida no Brasil, tem a marca que chama-se Osli. Mas é fabricado pela Silvânia, lá da Alemanha, tá? Ela é um pouquinho mais clara, né? Ela é próximo do branco, assim, o que a gente consegue visualizar. A lâmpada comum, a fluorescente que eu estou dizendo, tá? Aí o que que acontece? Mas ela emite todo tipo de luz ali. Não é só a luz UVA. Ela pega também um pouquinho do azul, um pouquinho da violeta, né? As chinesas, por exemplo, tem mais violeta, um pouquinho mais do azul. Por isso que a chinesa é mais bonita, né? Você olha uma lâmpada chinesa, ela é azulzinha, né? Tem pessoas que pensam que é mais eficiente, porque é mais azulzinha. Não tem nada a ver, tá? A luz UVA que atrai inseto, que é no comprimento de onda, entre 350 e 370 nanômetros, o que que acontece? Esse comprimento de onda, a gente não consegue enxergar. Ela é invisível nos nossos olhos. E é isso que acontece com a lâmpada LED. O que que acontece com o LED? O LED, ela não emite outros tipos de cores. Ela emite, ela é feito para emitir naquele comprimento de onda, que normalmente é 365 nanômetros. Então, naquele comprimento de onda, a gente não consegue enxergar. O ser humano não consegue ver a luz nesse comprimento de onda. Então, quando a gente olha para aquela luz, ela parece que está apagada. A gente nem vê. Se você colocar uma folha de papel na frente, ela vai ficar bem azulzinha, né? Ela vai ficar florescente, né? Quase que florescente, assim, né? Você percebe que tem que a luz está ligada, que é luz negra, porque você coloca um papel na frente. Mas durante o dia, se você tiver no sol com o equipamento ligado, você não vai nem enxergar direito a luz de LED, tá? E aí, o que que acontece? Como ela só emite naquele comprimento de onda de 365 nanômetros, ela não precisa ter uma potência tão grande. Mas como assim, Marcelo? Não precisa ter uma potência tão grande. A luz fluorescente comum, né? A UVA fluorescente, de 15 watts, por exemplo, que a gente usa nas armadilhas luminosas, ela tem 15 watts, mas ela emite luz branca, luz azul, luz, diversos tipos de comprimento de cores diferentes, de comprimento de ondas diferentes. E um pouquinho na faixa que atrai um inseto, que é aquela faixa ali, o VA entre 350 e 370 nanômetros, tá? Mas é uma quantidade pequena. Já a luz de LED, a lâmpada de LED, ela emite só naquele comprimento de onda. Então, com uma potência bem menor, ela consegue ser equivalente a uma lâmpada fluorescente UVA. É por isso que ela tem uma intensidade menor, é por isso que ela é muito mais econômica, tá? Uma lâmpada de LED, entre, por exemplo, de 6 a 8 watts, vai emitir praticamente a mesma quantidade de raios UVA, que são aqueles que atraem realmente o inseto, tá? Em comparação com a lâmpada fluorescente UVA, que é a fluorescente tradicional UVA, tá? De 15 watts. Então, por isso que você está usando só 6 watts na luz de LED e na lâmpada fluorescente 15 watts, olha por que a lâmpada de LED é bem mais econômica. Ela emite praticamente a mesma quantidade de raios UVA e com apenas 6 ou 8 watts. E a fluorescente precisa de 15 watts para emitir aquela quantidade, tá bom? Bom, então, pessoal, eu acho que já até estouramos aí o tempo aí, né? Com as perguntas aí, eu acabei passando bastante, né? Do nosso tempo. Agradeço a presença de todos vocês aí que puderam colaborar, contribuir aqui com perguntas e participando desse primeiro Masterclass. Peço desculpa pelas nossas falhas e estou inteiramente à disposição. Caso vocês queiram entrar em contato, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Esses vídeos vão ficar gravados, como eu falei para vocês, vão ficar disponíveis nas redes sociais da Ultralight, tá? E vocês podem assistir, podem enviar perguntas. Eu vou estar sempre alimentando, respondendo e dando retorno para vocês. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, então. E um grande abraço para vocês aí. Uma ótima noite. E um grande abraço para vocês. E um grande abraço para vocês aí.